Nos canteiros públicos do setor Araras, os resíduos de lixo estão espalhados. Segundo a Domingas, que mora há quatro anos no setor, a falta de coletores para a limpeza das ruas é um problema desde que ela se mudou para a região. Está um absurdo, uma sujeira total. Nós estamos esquecidos pela prefeita, não só pela prefeita, pelos vereadores. Está muito sujo aqui. A gente está precisando de limpeza, deles botarem um gari aqui para limpar a nossa rua. Além da sujeira, os moradores relatam que o policiamento não tem sido o suficiente e que furtos e roubos às residências ocorrem com frequência. As pessoas saem para trabalhar e, quando retornam, as casas foram invadidas por criminosos. Está tendo muita bandidagem aqui, entrando nas casas. Eles estão entrando bastante nas casas, pegando as coisas, roubando. Então, nós estamos precisando de segurança aqui no nosso bairro. E além da falta de limpeza urbana e de segurança, outra reclamação dos moradores da região é referente ao transporte público. Segundo eles, os ônibus demoram muito a passar, principalmente aos finais de semana. E quem espera é assim, debaixo de sol. Somente não nesse ponto onde há uma cobertura improvisada feita pelos próprios moradores. Os ônibus passam aqui, às vezes, de hora e meia em hora e meia. Aí a gente sofre. Tem médico para ir, tem supermercado para fazer, criança para levar para o médico. E demora muito, muito, muito. É lamentável, viu? Tudo improvisado. Olha isso aqui. Não tem local para se livrar um pouco do sol. O sol aqui é muito severo. Espaços que poderiam ser melhor aproveitados, trazendo lazer à população, estão sendo deixados de lado. Problema que incomoda quem vive na região. Falar para a prefeita, nós estamos precisando mais de segurança aqui, que é o policial passar mais e vigiar mais. Porque, prefeita, você está esquecendo da gente. O ano que vem você está aí. E nós estamos precisando disso, exatamente, de segurança da limpeza no nosso bairro. E nós estamos precisando disso.